Música 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 Tchau 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 Amor Vai me beijando Música Tchau Tchau Música 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 Tchau Tchau, tia. Tchau, tchau, bom dia. Tchau, tchau. A gente vai fazer meia-noite, aí meia-noite vou fazer a unha, passeando agora no... Passeando não, né? A gente tá fazendo conexão, não sei se você percebeu. Se alguém te contou, a gente não tá passeando. Nem só de glamour, nem toda uma viagem. A gente chegou agora em Verona. Como a minha semana anterior foi muito corrida, né? Não tinha lido nada sobre Verona. Só sabia que é a cidade do Romeo e Julieta. E aí, olha que legal. O que fazer em Verona? Olha como eu tô no lugar certo. Veja o que fazer em Verona na Itália. Verona, ou também denominada a cidade dos namorados, é o destino ideal para os casais apaixonados que estiverem em Lua de Mel. No nosso caso. Gente, é lindo demais! É lindo! A gente tem o desfile da Causedonia, que vai ser muito legal. Que é o desfile da marca, onde eles apresentam os lançamentos das meias caustas. Ah, agora você sabe. Agora sabe, eu tô me vendo pra ele há um tempão. Porque eu me passo por evento, me passo alguma coisa por evento. E calma, 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 calma. Agora... A história legal da Causedonia é que é o seguinte. Eu vivo com a perna de fora, vocês sabem disso. Vocês estão acostumados a ver a perna mais que tudo nessa vida. Quando eu fui ao carnaval, eu tinha acabado de ganhar azul e tudo. E aí eu não tava ainda me sentindo tão à vontade pra sambar direto sem usar uma meia. E eu procurei aquelas meias com brilho. E aí eu descobri que tinha na Causedonia, né? Eu vi no Instagram da Causedonia. Aí eu pedi pro Pedro Salles ir atrás da Causedonia, eu pedi as meias, comprar as meias. E aí eles mandaram as meias pra gente. Então eles viram que eu tava usando. E eu comecei a usar desde então. Eu adorei as meias, porque são várias meias legais. Então foi legal porque foi uma marca que eu fui atrás. E aí agora ele teve esse convite pra pegar a Cirque City. Música Fábio. Vai pra lavar isso aí? Já não lembra pra pra lavar? Não deu tempo de lavar, né? Não, o Pedro produza um aerolook pra mim. Aerolook, aerolook do aeroporto. Um blazer índio pra trancoso. Hummm. Então... O cheirinho tá ótimo. Minha filha. Tá um cheirinho de leite com um suorzinho da Bahia. Eu nunca vi esse vídeo da minha vida. Pode cheirar, se tem que ser mais cheirosa. Cheira. Cheira. Cheira todo. É muito cheiroso. Música 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 Vai estragar. A gente tira aqui. Não dá pra mandar isso aqui pro banco? Não dá. Não. Abaixa a cabeça. Não, não. É tuca sopra. Não se espira porque tuca sopra. Ah, não? Não. 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 Assim incomoda? Assim tá pior. É pior. É. É. Acho que vou lá atrás. Tô achando que fosse melhor. Música A gente tem aqui na Itália. Ainda não tem no Brasil. A linha Neonato. Que é recém-nascido. Então a gente tem pra bebês. Meninhas pequenininhas. E tem tal mãe e tal filha. Com a bilhante. Ai, eu quero. É muito fofo. Ai, que demais. Imagina, é azul. A foto que vai subir vai ser sem óculos, né? Não sei ainda. Eu acho que ficou bonito. Pedro com óculos. Pedro não falou nada. Olha essa no sol. A perna. Nossa, o sol. Ai, não veja onde postar. Olha essa japonês italiana. Como fica japonês italiana. Eu não falo inglês. Eu aprendo. Eu aprendo. Eu aprendo. Eu aprendo. Eu aprendo aqui. O sol é que faz bolo. É. E eu sou uma coisa que não é uma mulher mais antiga. Eu sinto. E as bonitas comem todo moranguilhas. Eu vou mostrar quem tava comendo no hotel. Eu vou mostrar quem tava comendo no hotel. Mostra quem tava comendo no hotel. E ai, ali já pode comer. Ali no outro lado, já pode comer. Ah, calma. Mas isso aqui lihat da rua com ele. Isso é umaBM으로. Ai, vocês são inchados porque era nova agora! Isso maisá! O que você acha? O que você acha? Agora vamos tomar um café Vamos tomar um café Uma praia Europa Vamos comer assim pela dieta Ai, eu sou, eu quero chegar nessa idade Eu também quero ser uma velhinha Bem comelona A minha filha Uma sentadinha Do jantar Nossa, muito bom Mas é bom assim ó Manteiga Pãozinho de manteiga Hummm A gente sai de pinapos Vim pra Verona, na Itália, comi pouco de manteiga Hummm Um de vocês Pega, como que é que faz o pai? Pra pegar a Julieta? Você tem que passar a mão no peito da Julieta na estátua Pra arrumar uma namorada Pra arrumar um namorado ou uma namorada E quem já é casado tem que colocar um cadeadinho lá Na casa pro casamento durar Você tem que colocar um cadeadinho e vocês vão passar a mão no peito da Julieta Isso, todo mundo aqui Eu acho que vocês tem que passar a mão no peito do Romeu Mas é que a casa é da Julieta, o Romeu é outra casa Seu namorado é a casa do dois A gente está à procura da casa de Julieta Música Aqui personalizamos tudo o que você vê com o número de 30 Deixa eu ver Eu vou Ai, obrigada! Muito obrigada! Olha só, eu primeiro dia aqui Muito bem Um ano de presente Mãe, pai, Filipinho, Manu, Zoe Duda, Leda Não, por carinho pra Carina Pra caminho de Filipinho ainda não Ainda não Eu não vou gostar dessas coisas Então eu tô... nem o Duda vai gostar Música Cartesiados que as pessoas prendem Música Uma foto normal aqui de turista aqui na casa de Julieta Música 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 Tá muito chique Música 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 Grava pro canal Como eu tô comando água Música Música A gente veio jantar num restaurante Tá? Do Guerre Michelin Aqui de Verona Um italiano assim Uma filetina Chegou Música O meu é com ouro, tá gente? Com ouro Com ouro Com ouro comestível Gassau Com muita próspera Música E sem quebrar eu chamar quebra-dente Música Quebrou não Tá ruim aí? Música Música Vai quebrar aí Música Olha o que aconteceu comigo Shortinho de fechar Gesso Descredindo Música Olha Uma sacolinha na mão Tem uma sacolinha Um cabidinho Um mochila Um pochete Música 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 ai eu não acredito gente meu casaco não é sério tá tudo em cima do meu casaco mulheres ricas ah lá terceira só apareceu assim a gente vai empregada minha serpente ai tem que virar não é não faz a puta não para onde nós vamos agora? para Murano Murano é a terra do? não é não, não é em Murano gente, é para Murano o Murano, o de Muro, Murano tá bom? mas é perto de Murano que é onde é feita aqueles libros todos só existe em Murano, tá? você vê que é esse Brasil? tem que ser feito aqui e aí a gente vai dar essa volta agora para conhecer tudo e só vamos correr com a gente ai sabendo da viagem tudo aqui é feito por ele ó ó aqui ó ele tá fazendo o teto da casinha entendeu? ó o teto é dessa casinha aqui ó dessas casinhas entendeu? ó e ele mora no Brasil tudo aqui ó e as fr Chinas tá bom vamos lá e as fr GG oi 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 Estou passeando aqui de gôndola, depois do almoço, eu nunca vi as pessoas tão quietas que voltam agora, que voltam agora, o Lucas Cecília está mais mudo que ele, foi a maior a Crisa, a Crisa nunca falou, estou pensando em falar, pode pedir em casamento, pede, pede no em casamento, pede, não vai pedir em casamento, ela, é, olha, é muito incrível, cada lugar assim, mas você não vai te contar esse milhão, a gente foi para Verona, e agora vai estar em Belém, beleza, gente, cada dia você descobre algo novo, é muito romântico, as pessoas amam a gente muito velha, a gente tem que ter um frio acolhedor, acho, colorido a Itália, é demais.